Bem-vindos! Exatamente! É! Oi! Música Agora dá pra fechar a mão! Música Chegamos em Salvador Que vai rolar... Já chegamos pro jogo, velho! É manada ou mamada? Pelo amor de Deus, cara! Seja bem-vindo! Ok? Tá aqui pra brilhantar aqui o nosso evento, beleza? Valeu pela receita! Aí galera, já chegamos aqui na área de campo O pessoal acabou de passar o briefing Esse carro de combate aqui, ó Vai ser utilizado no jogo Vamos mostrar mais de perto E liga no carro Aqui é um Pajero Full Um Pajero? 4x4 Completo Motorista, só fica aqui o motorista e o passageiro É, o motorista é nosso Por baixo, vai da forma girar, vai entrar Tá no game hoje? Agora! Quarta-feira? Quantos jogadores tem aqui? Quantos jogadores tem aqui hoje? Hoje estamos com quase sabedoria É um canhão de airsoft, galera Olha o papo! Mano! E ele atira? Ele atira? Ele atira o momento em termos Nossa Senhora! A gente destruiu o carro? O carro, alguma base, alguma coisa Foda-se aqui, foda-se Bora pro game O pessoal já está louco pra jogar Vamos lá Já são 8 horas da noite E estamos em Salvador, mano Aqui Acho que Como é que funcionava A cerimônia Na verdade O pessoal descia aqui Onde tem as covas Você vai ver Eu vou mostrar depois A cova é um rasgo no chão E uns 5 gavetas assim, entendeu? Uma em cima da outra O bom que se cair na cova Já fica lá, né? Já fica lá Só botarem em cima A minha caixa de ferramentos Fica tudo no carro Sai, localiza a bomba E assim que vocês localizarem a bomba Vocês vão solicitar no rádio O carro de combate Que o carro lá faz o resgate Rapidinho Uou, uou, uou Dois quadros de 10 aí pra frente E um atrás recuado Certo? A gente vai avançar até o meio do carro E a gente vai tentar fazer a profissão da bomba Vamos avançar, vamos embora Vamos avançar de batedor Tem preguiça da galera aí Um, quatro, um E aí, alguém vai vir aí? Vai, vai Vai, vai Só eu, pai Eu sozinho Não, o Lucas vai Os caras vão É só pungar, pai Vai subir? Pera aí, para aí Lembra você que tem espaço aqui pra bomba, tá? Vai chegar na Odessa Chega na Odessa E aí E aí E aí Vai denunciar todo mundo Vai denunciar todo mundo agora aí Você vai ver o farol, hein? Vai atirando aí, vai atirando aqui Aonde tu mata? A esquerda Tem um vizinho ali, ó É do braço Vai, vai Vai, vai 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 A bomba aí, velho, agora vocês vão se fuder pra carregar É nóis, velho? É, é nóis Olha aí, velho É pesada, velho Tem um peixe onde? Ilumina aqui, André Tem que virar ela agora, pra ela ficar certinha Puxa aí Levanta aí, levanta a frente aí Empurra Não vai dar pra fechar não Fecha Fecha, fecha Desvagarzinho Não vai dar pra fechar não Segura aí, segura aí Como é que vai fazer pra carregar isso aí? Calma, calma Tem que inclinar ela Ô Ranger, olha a perna pra não machucar tua perna aí, ó Sai daí Ranger, tá trabalhando, fica em pé Já foi? Já foi? Já foi? Já foi? Vai fazer um carro aí Vai fazer um carro aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o óbvio? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o óbvio, velho Cadê ela? É um lábvio Eu tenho uma frequência geral, serve? 1, 4, 1, 400 É moçada, fim de game aqui em Salvador! Estou aqui com a galera da organização do AWG Que apresentem aí, que noturno são violentos! Olá pessoal, Gaspar, beleza? E o Blade? Blade na fita! Olha que bravo! Cara, agradecer aqui a galera por receber a gente E vocês também, se quiser falar alguma coisa aí sobre os próximos eventos que vocês estão organizando Quanto tempo vocês já organizam eventos aqui em Salvador? Assim, a AWG, nesse formato aqui, tem mais ou menos um tempo, é pra dois anos? É, dois anos Já tem dois anos, a gente faz uns jogos assim de excelência aqui em Salvador A gente bota um certo tipo de padrão Pra poder dar o conforto pro operador também E também fazer jogos de forma dinâmica, né, com estratégia Não aquele negócio do mata-mata É, eu vi que vocês tem as bombas, tem carro de combate A gente fez investimento aí pesado Tanto no carro de combate que aqui... Acho que no Nordeste não tem, né? E também tem o canhão, que na realidade o canhão é funcional Ele não é somente, ele atira Na realidade o canhão foi feito pra poder ser contra o carro de combate Mas a gente usa também pra outras coisas também, entendeu? Pra conseguir eliminar o carro de combate, você tem que dominar o canhão Exato, não, mas porque atira, ele é funcional Sim, sim, é como outro de tênis, né? Exatamente Mas assim, a gente não está atirando na loucura não, entendeu? É um objetivo específico, né? Ou destruir alguma base, ou destruir até o próprio carro de combate Não, legal demais, legal demais E a estrutura do jogo, galera, muito padrão Um padrão mais tático Não é aquele jogo for fun, né? Exato, né? Pra você vir só dar tiro, não Tem missão Cara, a bomba que a gente carregou ali Quantos quilos pesa aquela bomba? 70 quilos, 1 metro e 1 metro Uma bomba de 70 quilos Foi 5 caboclo pra carregar a bomba E cara, mais uma vez agradecer vocês por receber aqui a gente Uma nada trip Está rodando o Brasil Boa, sempre Vocês estão vendo aí o vídeo da galera aqui de Salvador Pô, quarta-feira, 80 cabeças aqui jogando Está forte, velho, o Airsoft está forte em todo canto do Brasil tem E a nossa ideia é mostrar isso E valeu, se vocês curtiram o vídeo de hoje Vem te dando like aí, se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Segue a galera aqui também, ó Qual é o Instagram de vocês? Esporte é, Underline Esporte AWG Oficial OP Blade Oficial Chicão like Galera de Salvador Galera do Nordeste aqui Da Bahia Que quiser vir jogar com eles Estão abertos para receber vocês E aqui é manada Pou